Deputado Pereira Boutinho Caros colegas, o título da minha intervenção de hoje é o seguinte Macau podia ou devia ser um exemplo mundial a nível de proteção ambiental O planeta está cada vez mais a ressentir-se dos excessos por nós cometidos ao longo das últimas décadas E a RAEM tem todas as potencialidades para ser a nível mundial uma cidade modelo de proteção ambiental Se com coragem vier a implementar legislação que alicia a população à adoção de padrões de consumo Suscetíveis de beneficiar o meio ambiente Esta pode ser feita, por exemplo, por via de uma subsidiação financeira Bastante atrativa aos que adquirem, por exemplo, ou substituem os seus veículos comerciais Os furgões, as furgonetas, as cargobikes, os automóveis, as motas e outros por ali fora Todos por veículos elétricos Devendo o governo dar o exemplo, substituindo sempre que possível toda a sua frota por veículos e motas elétricas De relembrar que os carros elétricos contribuem de forma direta para a preservação do meio ambiente Pois como funcionam a energia recarregada através das suas baterias Não emitem gases como o CO2, que é um dos principais vilões do clima no mundo Nesse sentido, devia ser implementado com urgência, por exemplo, mais uma vez Uma legislação específica que possibilite aos proprietários de automóveis elétricos, aos condomínios e aos arrendatários ou ocupantes legais dos edifícios já existentes Ou os a serem futuramente construídos, pudesse em seu cargo instalar postos de carregamento ou tomadas elétricas De acordo com os requisitos técnicos estabelecidos pelas normas internacionais Deve ser implementada com urgência regulamentação específica para que os novos edifícios Quer sejam industriais, comerciais e habitacionais Tenham obrigatoriamente pré-instalados postos de abastecimento para carregamento de cargos elétricos nos respectivos parques de estacionamento Nos locais de estacionamento deveriam ter tomadas elétricas com ligação exclusiva à fração habitacional Ou não havendo, possam ser adaptados para o carregamento de baterias elétricas dos carros Desde que cumprido também os requisitos técnicos e legais exigidos Neste momento, com a permissão da administração dos condomínios Algumas empresas locais conseguiram instalar o respectivo equipamento de carregamento de baterias Para os automóveis nos parques de estacionamento de alguns blocos habitacionais Resolvendo o problema de carregamento das baterias Mas os avanços para a sua instalação não têm sido fáceis devido à ausência de legislação específica Salienta-se que as estações públicas de carregamento de baterias são bastante insuficientes Causando transtorno aos utilizadores elétricos E, deste modo, têm desmotivado os novos compradores de carros elétricos De referir que as fichas das estações públicas de carregamento de baterias não serem uniformes Impossibilitando o carregamento de baterias de automóveis produzidos no interior do continente Que não são adaptáveis, desmotivando a venda desses veículos no mercado local Em Macau está muito em voga as entregas domiciliar de gêneros lamentis vulgo tapal Utilizando motociclos que circulam desenfreadamente pelas artérias mais congestionadas Para fazer as suas entregas no mais curto espaço de tempo Estas entregas poderiam muito bem ser feitas com bicicletas de carga elétrica Muito ideais para realizar entregas de pequenos volumes ou refeições Incluindo a permissão de estacionamento gratuito nos parques públicos extensivos Da mesma forma aos carros elétricos Como os carros elétricos não são baratos Sugerimos ao Governo para que implemente um programa de incentivos Para a compra de autocarros, caminhonetes, furgonetes, veículos, motos, todos elétricos Já em 2022, incluindo a sua substituição Com deduções fiscais aos privados Que querem ser aderentes a esses planos de incentivos Muito obrigado